O recenseamento eleitoral em Cabo Verde terminou na quinta-feira, 26 de setembro. De acordo com os dados da Comissão de Recenseamento Eleitoral, a Ilha de São Vicente registrou mais de 2 mil novos eleitores, a maioria inscrita neste ano de 2024. Das eleições presidenciais de 2021 até o dia 26 de setembro, o último dia de atualização do recenseamento, inscreveram-se nos cadernos eleitorais na Ilha de São Vicente, mais 2 mil 709 novos eleitores, sendo 540 transferências de outros municípios, conforme informações do responsável da Comissão de Recenseamento Eleitoral em São Vicente. Do total dos inscritos neste período, 2 mil 373 são referentes ao ano de 2024. No último dia, a Comissão registrou uma fluência maior, com a inscrição de 308 eleitores. Através de informações disponibilizadas via e-mail, já que, apesar das tentativas, não foi possível gravar a entrevista, o responsável da CRE em São Vicente realçou que o maior número de inscritos são jovens, o que mostra uma boa adesão ao processo de recenseamento eleitoral por parte desta camada. Os números oficiais serão divulgados nos próximos dias, com a exposição dos cadernos eleitorais, que segundo o calendário eleitoral, deverá ser feita até o dia 7 de outubro. Segundo o documento que já foi publicado no Boletim Oficial, a inscrição de eleitores nos cadernos eleitorais fica suspensa entre o dia 27 de setembro até o dia das eleições.